Se eu vejo você Só penso em te adorar Quero naufragar Nas águas serenas No mar dos teus olhos Em teu coração Ficar ancorado Pra sempre te amar Mareja os meus olhos É fascinação Só quero te amar Se eu vejo você Só penso em te amar Quero naufragar Nas águas serenas No mar dos teus olhos Em teu coração Ficar ancorado Quero naufragar 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 Quero naufragar